Olá, meu nome é Diana, eu sou enfermeira e nesse vídeo vamos falar sobre a obstrução da cânula de traqueostomia. Essa intercorrência pode ocorrer caso a limpeza da pele perestoma e a aspiração da cânula de traqueostomia não sejam realizadas conforme as orientações repassadas pela equipe. A obstrução da cânula de traqueostomia é suspeitada quando não é possível introduzir a sonda de aspiração no orifício da cânula. A criança também pode apresentar alguma alteração respiratória como dificuldade ou esforço para respirar que pode ser observado no peito da criança, agitação, cor dos lábios e ponta dos dedos de cor azulada ou roxa e queda da saturação que pode ser verificada com o auxílio do oxímetro pediátrico. Caso isso ocorra, você deve realizar alguns cuidados para tentar desobstruir a cânula. Para isso, você precisará dos seguintes materiais e equipamentos. Aparelho de aspiração, reanimador manual infantil ambu com máscara, álcool gel, oxímetro pediátrico, seringa de 5 ml, uma ampola de 10 ml de soro fisiológico 0,9%, sonda para aspiração, máscara e luvas de procedimento. Tente inserir a sonda de aspiração conectada ao aparelho de aspiração. Caso não seja possível introduzir a sonda, devemos pegar o ambu e realizar 3 suspiros, um na sequência do outro, para tentar deslocar o tampão mucoso que está ocasionando a obstrução. Se após a primeira tentativa de desobstrução da cânula de traqueostomia, ela continuar obstruída, acione imediatamente o serviço de urgência e emergência ou peça para um familiar seu acionar enquanto você fica com a criança. A obstrução da cânula é uma emergência, que pode ocasionar a diminuição ou ausência de ar nos pulmões, impedindo a criança de respirar. Após acionar o serviço de urgência e emergência, pegue uma ampola de soro fisiológico e administre um jato no orifício da cânula de traqueostomia. Pegue novamente o ambu e realize 3 suspiros. Tente aspirar pela última vez. Se ainda assim a cânula continuar obstruída e não for possível realizar a aspiração, pegue um ambu e uma seringa de 5 ml. Esvazie o balonete da cânula de traqueostomia com a seringa de 5 ml. Se a criança faz uso de oxigênio, conecte o oxigênio no ambu. Mantenha a cânula da criança obstruída e ventile o nariz e a boca com o ambu conectado à máscara. Quando o serviço de urgência chegar, um profissional habilitado pode realizar a colocação de uma cânula nova no domicílio ou encaminhar a criança com segurança para um serviço para que um profissional habilitado realize a troca da cânula de traqueostomia obstruída. É importante destacar que os cuidados apresentados no vídeo só podem ser realizados por pais e cuidadores em situações de urgência e emergência. Se os pais ou cuidadores realizarem esses cuidados em casa, a equipe de saúde que acompanha a criança deve ser comunicada o mais breve possível para reavaliar a traqueostomia da criança. A troca da cânula de traqueostomia deve ser realizada conforme a rotina de troca, sempre por profissional habilitado.